Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2019 e claro, estou aqui no Coca-Tec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje de ExoSound, imposto, cadastro base do cidadão e muito mais. Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Que venha mais um final de semana de correria. Livro do Mac, o S e o Catalina pintando. Devo dar aquela sumida, né, para azeitar todo o processo. Tenho só que disponibilizar, vou gravar agora o terceiro aulão do Hackeando os Atalhos da Siri e partir o livro. A coisa que eu estava mais curioso, confesso, é a questão da performance comparativa. Porque o livro em si já está testado, é o que eu já uso, já é um território dominado. Agora, performance comparativa, não. Eu já coloquei lá no portal do Mestre do Mac. É comum a galera se confundir, faz todo sentido, né, porque você compra o livro Mestre do iOS e recebe o link Mestre do Mac. Mas isso porque o Mestre do Mac é o portal, né, foi o primeiro treinamento, o primeiro curso e acabou indo, né. Um dia tem que tomar vergonha e mudar esse nome, fazer uma migração. Mas por hora está tudo lá. Eu já fiz uma versão para Mac, comparando um single-core ou multi-core, para você saber, por exemplo, que se você sair de um Mac Mini, sei lá, fim de 2008 e 5, 3 GB, 6 núcleos, você vai ter praticamente a mesma performance que se pegar um iMac 27 polegadas do início de 2019. Um MacBook Pro 15 polegadas, agora, no meio de 2019, bate e chega junto de um iMac Pro do final de 2017, fornecer esses parâmetros. Então, não sei se eu já mandei um e-mail com isso, mas se... Vai pintar para quem já pegou o livro e depois dá uma olhadinha e retorna. Pô, achei legal, podia melhorar. Vou fazer também para iOS. Muita gente, ah, tenho aqui um iPhone e um iPad. E às vezes a performance do iPhone, a efeito de comparação, o iPhone 11 Pro só perde para um iPad. Então, tirando a questão de conforto de tela, se o teu lance é performance bruta, agilidade, sei lá, seja para jogar, por exemplo, e você não tivesse iPad, mas vale um iPhone 11. Aliás, falando de iPhone 11, essa sexta-feira iniciaram as pré-vendas e você que está pensando em comprar um iPhone 11, vale a pena pesquisar, vale a pena dar uma olhada, porque o preço Apple a gente já sabe, né? Vou me basear aqui no meu de referência, que é o iPhone 11 Pro 256. Vai sair R$ 7,800, se você pagar à vista, sai por R$ 7 milão. Mas a Fast Shop, por exemplo, está dando 12% de desconto numa vista. Vai sair por R$ 6,900. Ponto Frio, Casas Bahia, além de dar os 12% de desconto, ainda dá R$ 500 na próxima compra. Na Americanas, se você usar a carteira, a conta digital na Americanas, você ganha R$ 1.000 de cashback para usar na loja para fazer compras e sem validade. Ou seja, se você está pensando em comprar alguma outra coisa, lembrando que em novembro tem Black Friday, o preço no mercado cinza está abaixando, mas ainda não vale a pena, porque está saindo, sei lá, R$ 6.500, R$ 6.700 e você consegue pagar R$ 6.900 ali coladinho e vem com banda 28. Esses modelos americanos não vêm com banda 28. Aliás, saudações, Júnior da NET, no último vídeo do Loop, falando sobre o 4G brasileiro banda 28 nesses novos iPhones. E, Coca, ainda está encantado com... Eu não posso falar o nome dela, senão ela vai responder. Vou chamar de Alexandra, para ver se ela não responde. Estou gostando, achei bem legal, é muito natural o uso. Gostaria que fosse multi-idioma que eu pudesse usar português e inglês. Isso já está acontecendo, foi liberado hoje nos Estados Unidos. Em alguns outros países também, Canadá e Índia, você ter multi-idioma. Então, um americano agora pode falar tanto em inglês, quanto, uma vez configurado, quanto espanhol. Gostaria de ter essa integração para ter mais skills, embora não tenha me aprofundado muito nas skills. Mas é extremamente natural. Eu falei, né? Tudo aqui, RF, infravermelho. E aceita com naturalidade ligar a luz, desligar a luz. Eu tenho... O meu jeito é liga a luz para tudo. Liga a luz, liga a luz. Tanto que está ligada, liga, para desligar. Está desligada, liga, para ligar. E ela entende super bem. Liga, desliga, acende, apaga. Aquele esforço mental que você tinha para pensar, para fazer as coisas com a Siri. Não rola. Eu tenho um ar-condicionado também, que eu controlo remotamente. E aí eu falei, ó, liga o ar. Ligou o ar de boa. Não esperava por isso. Eu nem esperava falar isso. Eu olhei para o ar, vou ligar. E o natural seria mandar o relógio. Eu falei, Alex, liga o ar. Ligou. Só que aí teve um probleminha, porque o volume estava baixo. Eu falei, aumenta o volume. Aí ela falou, não, eu não consigo aumentar o volume. Por quê? Porque isso foi logo depois do ar. Porque o meu ar, ele está cadastrado como uma TV. Então ela entendeu que eu queria aumentar o volume da TV. E como essa minha TV é um ar, não tem como você aumentar o volume. Eu não programei. E ela conseguiu reconhecer, olha, eu não consigo fazer isso aqui. Eu fiquei, não, não, não é isso, não. Eu quero o seu próprio volume. Mas ela não entendeu. Ficou insistindo em aumentar o volume da TV. Eu estava em perguntas e respostas ao vivo no Raquendo Podcast. E aí eu falei alguma coisa, ativou. E ela ficou falando alguma coisa lá. E eu, fica quieta aí, silêncio. E ela insistia em ficar falando. Eu não entendi o que ela estava falando. Mas provavelmente foi alguma coisa similar a essa questão do ar TV. Porque ela parou de responder aos comandos dela. Provavelmente estava mandando para algum outro dispositivo. Alguma coisa que eu falei. Ah, então, quer dizer, então, que você quer molhar o jardim? Tá, vamos molhar o jardim. Não, pera aí. Silenciar o molhar jardim? Não, não reconheço isso. Alguma confusão. Mas ainda assim, extremamente azeitado. Amazon Music chegando no Apple TV. Aproveitando aqui a deixa. E achei o meu primeiro aplicativo que não rola no Catalina. Aplicativo que eu uso, de fato, sim. E que não vai rolar no Catalina. Pô, Coca. Mas software bom, software atualizado. E o aplicativo 32 bits ainda? Pois é. Esse aplicativo é o Inbox. O Inbox é o aplicativo que você usa para configurar, para falar com o MicroTik. Não tem versão dele para Mac. A versão dele é para Windows. E a versão Windows dele é 32 bits. Ok? E aí você tem uma interface web. Eu não sei se você consegue fazer tudo nessa interface web. Dá para fazer bastante coisa. Assim, o básico você consegue fazer. Acredito que você consiga fazer tudo. Mas é que tem algumas coisas. Como você exportar a configuração. Aí você fica com aquele arquivo de configuração. E você faz o upload daquele arquivo. Não sei se tem essa opção. Talvez tenha. Provável que tenha. Então daria para resolver com a interface web. Ou, como falei no aulão das novidades do Catalina. Você pode virtualizar o macOS. Não vou virtualizar o macOS para isso. Para esse caso. Porque a raiz dele é Windows. Então faz mais sentido rodar, digamos, o original. Do que o portado para Mac. E aí, uma curiosidade interessante. Se o aplicativo é 32 bits. Mesmo que para Windows. Você não consegue rodar em um ambiente. No caso aqui, né? No Catalina. Em um ambiente 64 que não suporta 32. Talvez o natural fosse pensar. Ah, ele não roda 32 bits Mac. Não. Catalina não roda nada. 32 bits. Inclusive, o portado nele fica como 32 bits. E falando de microtec. Já que vai ser um final de semana. Tenho isso aí para fazer todas as coisas. Vai demorar para responder. Muita mensagem. Muitos e-mails. Aqueles bons problemas. Eu vou... Para ter uma distração, né? Como é que Geek se distrai? Eu vou montar o Raspberry Pi. Vai ser o primeiro Raspberry Pi que eu vou montar. Nem sei se eu vou dar boot. Quero só montar as pecinhas. Explicar um pouquinho ali do processo, né? Por que que eu escolhi aquele Raspberry Pi que eu pretendo fazer. Se você tem alguma dúvida, né? Como é que é o Raspberry Pi? Como é que funciona? Como é que monta? Eu vou fazer essa live amanhã. Sábado, dia 12. 3 da tarde. Horário de Brasília. Para os patrões. O link está lá no dojo. Você vai ver as pecinhas. Espero que não seja muito difícil. Porque você sabe que as minhas habilidades Lego não são muito boas. O ponto bom é que se eu conseguir montar, você também vai conseguir montar. Coca, então agora é milão para a gente fazer compras internacionais quando estiver em viagem voltando para o Brasil? Então, não. As regras continuam as mesmas. 500 dólares se você estiver cruzando fronteira aérea, né? Se você entrar no país por avião. Se for fronteira seca, acho que são 300 dólares. Tem diferença se é fronteira seca, se você atravessa a pé. Se é fronteira molhada, né? Se você vier de barco, é um outro. Acho que é até o mesmo valor. 300 dólares para seca e molhada. E fronteira aérea é 500 dólares. Isso não mudou na viagem. O que mudou é que o limite que você tinha no free shop. Então, você tinha 500 dólares mais o free shop. Agora você vai ter mil dólares no free shop mais os 500 dólares na viagem internacional em si. Vamos aumentar também o limite do free shop para fronteira seca. De 300 dólares para 500 dólares. A gente não vai chegar a dobrar, mas vai aumentar também. Com isso, você passa a ter uma oferta maior de produtos. Você tem free shop no embarque e no desembarque. No embarque, como não tem a cota que era de mil dólares, eles vendiam qualquer produto sem limite de preço. No desembarque, quando você está chegando aqui, como você só pode passar com 500 dólares, você tinha uma gama menor de produtos limitados até 500 dólares. E a importação via correios continua a mesma coisa. 50 barra 100 dólares, dependendo de para quem você perguntar. O package também continua a mesma coisa. 2 quilos e 400 dólares. E o governo também está criando a base do cidadão, o cadastro base do cidadão, que vai ter todas as nossas informações. CPF, datas de nascimento, aquelas informações de qualificação, incluindo endereço, parte de emprego, PIS, PASEP, NIS, título de eleitor, um CNPJ. Até aí, ok. Só que vai incluir também dados biométricos em algum momento. Aí entra palma da mão, operações digitais, retina do olho, íris do olho, voz, maneira de andar, formato da face. E aí, troçando os problemas, né? O que os especialistas criticam? Primeira coisa, o vazamento. Vazou um dado biométrico, né? Como é que você muda a sua digital? Como é que você muda o seu formato de rosto? Nem estou falando na questão do governo ter esses dados e, eventualmente, usar para traquear a população. Porque, em algum grau, a gente tem que confiar no governo. Se a gente não confia no governo, buta tudo e começa de novo. Além disso, quem define como é que vai ser esse processo é o governo em si. Não é um comitê envolvendo membros da academia, envolvendo pesquisadores, envolvendo a sociedade civil. Não, não. É só o governo. Vão ter os consultores, mas eles não vão ter poder de voto. Ou seja, o governo faz o que quer. Ah, Coca, mas tem que confiar no governo. Pois é, né? Se você pega as regras para a iniciativa privada, você tem multa. Mas e se for o governo que vazar os dados? O que acontece? Você teria três níveis de acesso. Você teria aquele acesso amplo, que seriam dados públicos. Você teria um acesso restrito, onde esse comitê gestor definiria certas regras. O que pode, o que não pode. E esses dados poderiam ser retransmitidos para outros órgãos. E você teria o específico, onde são as mesmas regras do restrito. Ou seja, o comitê decide se vai ter acesso ou não. Só que não poderia ser retransmitido para outros órgãos. De novo, é o governo decidindo. Você pega outras iniciativas de digitalização de dados. Tirando a China. A China é um caso à parte. Como Índia, como Estônia, que são referências. Quem decide se o dado vai ser compartilhado ou não é o próprio usuário. Sei lá, o ministro da saúde quer algum dado de previdência. Ele bate o papinho ali com o comitê e consegue o dado. Não precisa da sua aprovação. Na China, você quer acesso à internet? Você quer o número de telefone? Você faz reconhecimento facial? Para mim, isso é um pouco demais. Eu não quero que a Vivo ou qualquer outra operadora para evitar fraude ou qualquer coisa do tipo. Escaneie meu rosto e aquilo acaba vazando. E eles escrevam uma cartinha bonitinha pedindo desculpa. Você tem carteira de identidade digital que é infraudável? Usa. Em vez de forçar um uso biométrico, otimiza o sistema para a carteira de identidade digital com QR Code. Cada um com seus problemas. A operadora tem um problema dela para resolver a fraude. Eu, ok, posso ajudar. Mas, né, vou ajudar até um certo ponto. Falando de operadoras, a TIM vai, até dezembro, mostrar o 5G na loja do shopping Ibirapuera. Em 2020, vai demonstrar essa tecnologia nas lojas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, né, de outros estados. E a TIM usa a tecnologia Ericsson. E por que eu estou comentando isso? Periga, em algum momento, nessa guerra comercial dos Estados Unidos e China, que a gente tenha dois 5Gs. Ou 6G, que seja, que em algum momento essa tecnologia divirja em função dessas tretas. Inclusive, aliás, o Nanette estava falando que talvez ano que vem, em função como o chip vai voltar a ser Qualcomm, a gente, de fato, ter um iPhone global no mundo inteiro, né, um chip global. Bom ponto. Ano que vem passa a ser Qualcomm. Por outro lado, 2022 voltaria a ser Intel. Não mais Intel Intel, porém Apple Intel. Seria da própria Apple usando a tecnologia da Intel. E aí a gente vai saber se realmente, de fato, é uma limitação tecnológica da Intel, por alguma otimização que Apple barra Intel querem fazer. Ou se, de fato, sim, é alguma restrição de mercado. Aquela coisa meio DVD. Não, tem a região 1, região 2, né? Um não funciona no outro. Pois é, mundo ideal pra mim, um iPhone chegando logo na primeira leva, na primeira onda aqui no Brasil. E um iPhone global, na opção. E FedEx vai afinar, estreitar na parceria com os Correios. FedEx comprou a Rapidão Cometa. Aliás, era a Rapidão Cometa que fazia a entrega da Apple, não era? Acho que no começo, na loja, acho que era. Comprou TNT e agora estreitando os laços com os Correios. Que nem Itaú e PayPal. Tem essa coisa digital ali do Apple Pay. Já permitia, não, você pode se cadastrar aqui no PayPal, uma camadinha aqui de segurança. E agora você, pelo próprio aplicativo, consegue vincular o seu cartão no PayPal. Por hora, só cartão de crédito. Já, já, pinta um débito. Aí você já vê que tem algo aí acontecendo. No caso específico da FedEx, periga do FedEx comprar os Correios aqui no Brasil. E jogo online pode ganhar um imposto. Ao menos isso é que parte dos governadores querem. E esse imposto seria destinado pra segurança pública. Seu Witzel falou que é contra o governador aqui do Rio de Janeiro. Dizendo que o problema da segurança pública não é de falta de recurso. É uma questão de gestão. Bacana. Essa abordagem poderia ser adotada pra todos os impostos, né? Nada de aumento. Muito pelo contrário, até uma redução em função da melhora da gestão. E, Coca, agora temos um DXOMark pra áudio? Pois é. Se eu tivesse que fazer uma palestra, assim, fala aí sobre o DXOMark. Eu ia falar, não, DXOM é uma medida de gama de luz, de cor, whatever. Pra mim, DXOM, juro, era alguma coisa de imagem. Mas parece que é um nome proprietário. Depois eu vou... Claro que se eu fosse dar uma palestra sobre esse tema, eu pesquisaria. Mas eu tô falando sobre o que tem no meu inconsciente a respeito de DXOM. Tem muita gente que não gosta de DXOMark. Já vi muita gente falando, poxa, mas que disse que a foto de tal aparelho é melhor do que esse outro aqui. Mas eu prefiro desse outro aqui. Muita gente olha pro ranking, aquele número do DXOMark, e não lê o review. Porque aquele número é um número geral. De repente, já vi casos assim, a pessoa tava criticando. Pô, mas essa situação aqui, esse aparelho que tem um número menor, tem um desempenho melhor nessa condição. E é verdade, tá lá escrito no review. Mas em outras condições, ele tem um desempenho maior, ganha mais pontos. E o que você tem é o final. Então, vale a pena ler. Os caras não são exatamente leigos. Pode não ser perfeito, mas dá um bom rumo. E agora, eles estão fazendo a mesma coisa pra áudio. Não é uma coisa no olhômetro. Ah, eu acho que... Não. Tem uns equipamentos que medem a questão da luz. Agora, no caso do áudio, tem equipamentos pra medir essa qualidade de áudio. E é legal porque te dá um parâmetro. Por exemplo, descobriram que o iPhone 11 Pro Max, na questão de áudio, ele é inferior ao XS Max. Acrescenta que agora a gente tem aquele zoom de áudio. A gente tem uma série de recursos de áudio. Surround, Dolby, whatever. Então, é muito bem-vindo essa análise. Por mais que não seja perfeito. Por mais que o alto-falante de um smartphone seja pequenininho. Você pega uma Alexa, você até se impressiona. Quem não tem caixinha de som Bluetooth bacana? Você pega, sei lá, uma JBL Go. É mais ou menos do mesmo tamanho do Echo Dot. E assusta-se. Tem uma boa potência, uma boa qualidade sonora. Curtiu, de ExoMark pra áudio. De Apple saiu mais um beta, 13.2. De pronto, chama atenção a maneira de você apagar o aplicativo. Eu fui reorganizar o aplicativo. E quando você largava o dedo em cima do aplicativo, aparecia aquele organizar ícone, se não me engano. Agora você tem editar tela de início e apagar o aplicativo. São duas opções. Coisa que me chamou atenção foi organizar um ícone. Aqui eu falei, isso aqui mudou. Além disso, nos ícones. Quando tem, sei lá, um rostinho, uma mãozinha, você pode escolher a tonalidade de pele. Mas quando, por exemplo, eram aqueles emojis de duas pessoas, elas ficavam com o mesmo tom de pele. Agora você consegue escolher separadamente o tom de pele de cada uma das partes. Ter opção é sempre bom, né? Haja visto o modo escuro. Pra mim, eu uso o amarelinho ali, olha lá, Simpsons. Mas ter opção é sempre bacana. Tem também novos emojis. Outra coisa que eu notei é que, assim que eu terminei de instalar, apareceu aquela opção da Siri. Ó, é isso. Salvo aqui os seus registros de voz ou não. Aquela treta da galera ouvindo os áudios pra correção, pra analytics. Parece que teve algum probleminha na versão pra iPad. A Apple suspendeu a atualização, deu uma segurada. Mas parece que voltou. Porque eu peguei essa restrição. Falando, ó, não, não achei a atualização. Mas depois achou. Então parece que foi resolvido. Também nesse beta, o seu Guilherme Rambo já achou mais referências dos AirPods. Como você... Uma animação mostrando como você muda as opções do cancelamento de ruído. Ou seja, como é que a gente lê essa informação? A Apple não tá nem se importando em esconder essa informação. Muito pelo contrário. Ela quer tornar isso público. Uma maneira de falar. Galera, tá vindo aí os AirPods com cancelamento de ruído. Esquece aí esses earbuds, whatever aí. Microsoft, Surface. Não, não. Aguenta aí que o nosso tá chegando. Ou não, né? Haja visto o AirPower. O Beats Studios 3 tem também cancelamento de ruído. Vai ser mais ou menos a mesma vibe. Sobre o 1, você acreditava que era um chip de terceiros. Mas não. É um chip desenvolvido pela própria Apple. Mas vai ser compatível com o Ultra Wideband. Padrão, protocolo, especificação. O 802.15.4Z, se não me engano. Catalyst. O Twitter pra Mac chegou via Catalyst. Adobe atualizou o aplicativo Creative Cloud. Agora tá com uma interparecida. Antigamente ele era só pra atualizar os aplicativos. Agora você tem ali uns tutoriais, né? Tá mais parecido com a versão web. Não chega ainda a ser uma espécie de atualização. Olha lá, Dropbox. Que virou, sei lá, quase um faz tudo. Mas tem um pouquinho dessa vibe. Cresceu o aplicativo. Você vê detalhes da sua assinatura. E pra finalizar. Registrar mais umas coisinhas. Tinha mais coisa pra falar. Mas segunda-feira a gente continua. Fizeram um sangue artificial, universal. Funciona com qualquer humano. Coisa boa. Impossível não pensar na questão da carne, né? Eu fiquei pensando. Será que é um sangue? Não é, mas fiquei pensando. Será que é um sangue? A base de planta também? Pra vidro quebrado na tela de smartphone. Conseguiram deixar ele 100% mais esticável. Sem quebrar. Tá mais flexível. E, portanto, mais resistente. Se você se preocupa com o fim do mundo. E como seria rebutar a humanidade. Nesse pós-apocalipse. Estão desenvolvendo o Collapse OS. Um sistema operacional bem rústico, diria. Com exigências mínimas. Funcionando com interfaces. Porta serial. Teclado. Modo texto. Pra você conseguir escrever, editar. Compilar códigos pra microcontroladores. O mínimo do mínimo do mínimo. Pra pegar material em lixão. O que sobrar no pós-apocalipse. E você conseguir rebutar a humanidade. E por último, lembrar. Não vou assistir. Cuidar aqui de livro. Mas esse final de semana. Estreia o filme do Breaking Bad. É o caminho na Netflix. Abraço pra vocês. Até amanhã, patrões. Três da tarde na montagem. Do Raspberry Pi. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você. Graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto. Considere se tornar um patrão. Apoiando em coca.tech. Barra patrão. Coca-Tec.